A partir do dia 1, todos os tuas novos amigos do Disney Junior vão estar prontos diariamente para que te juntes a eles. Olá, Tumi! Sente de fã, Coco! O barco Bucky preparado para navegar com Jake e os piratas da Terra do Nunca. Vamos para a Terra do Nunca! Yo-ho! Vamos! O Salvador tem os materiais preparados para a nova etapa de Art Attack. Olá, artista! E claro, Mickey, e Oso, e Manny, e Charlie e Lola estão à tua espera como sempre para que te dividas. Vem ali! Vem ali! E os amigos de Selva Sobre Rodas também. A partir de 1 de Junho, todos os teus amigos... Yo-ho! Todos os dias no Disney Junior do Disney Channel, onde começa a magia.